Vocês estão escutando bem? Era uma vez quatro amigos. José, João, Felipe e Herbert. Eles tinham uma coisa em comum. O amor à música. E juntos fariam uma banda de sucesso. Eu tinha 25 anos na primeira vez que me deparei com o Paralamas no Circo Voador. E desde então, filmo eles do jeito que posso. Mais do que a música, a força dessa amizade inspira esse filme. Quase 40 anos se passaram. As imagens filmadas e a memória estão menos nítidas. Mas uma coisa não mudou. Eles fazem música e eu e meus amigos fazemos filmes. Filmou esse violeta? Ele estava conversando. E o Binho joia. Até onde que vai? O Binho tem uma frase que resume. Se não tiver mais ninguém querer ouvir, sempre toca. A gente chama o Robertinho para filmar e a gente toca. quando jogou nós estávendo a música. Ele fica começando ao seu mundo. Ficou muito bom. Deu tempo. Não é sentido mais. Ele se torna a música. Se torna por para ver os outros. E vocês foram assustos. E eles foram assustos no céu. Eles foram assustos no céu. Ele foram assustos no céu. E eles foram assustos no céu. Obrigado.